Assiste esse vídeo até o final que eu vou mostrar um easter egg pra vocês A qualquer momento, então assiste ele aí, sério, assiste ele até o final E aí galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Eu sou o Will e no vídeo de hoje nós vamos ver alguns segredos macabros, sinistros e perturbadores um pouco, sério Muito tristes e... Que é um jogo exclusivo pra PS4 do momento agora, né? Que todo mundo tá jogando, tá fazendo vídeo, tá fazendo tudo Detroit Become Human Um jogo sensacional, sério Já vai deixando seu gostei aqui embaixo, deixa o seu like pra fortalecer aí no vídeo E é isso aí, vamos lá descobrir os segredos escondidos e muito tristes e macabros, terríveis Conta com o seu like da confiança e bora pro vídeo E logo no comecinho do jogo existe um segredo muito perturbador, como eu disse Que o cara pra descobrir isso, nossa, sério, mermão, tem que ser sangue frio e cruel demais A personagem Kara é uma androide contratada, né? Pra ser tipo uma empregada De um personagem doente chamado Todd Esse velho, sinistro, macabro aí Numa hora que ele tá lá jantando com a sua filhinha aqui da criança, né? Chamada Alice O maluco ele começa a pensar alto, falar altas coisas da vida dele E jogar toda a culpa da desgraça da vida dele pra cima da filhinha dele que não tem nada a ver E começa a perder o controle, sério Ele começa a falar um monte de baboseira e fica loucaço lá Maluco Qual é o seu problema? Não é a vida que você sonhou, é? Deve achar que isso é fácil Deve achar que é minha culpa que a gente mora nesse barraco Minha culpa que sua mãe foi embora Aquela puta me trocou por um gostinho de um gostoso Isso é culpa sua Papai, não Isso é culpa sua, caralho Ibecil Desconta tudo na pobrezinha da criança Sério, dá muita raiva desse psicopata filho da... E se você tentar intervir e for proteger a Alice Ele vai ficar putaço com você E acaba violentando até a Kara Aliás, esse cara não tem escrúpulos A gente vai tentar impedir ele de dar uma surra colossal na garotinha E aí aparece um monte de quick time event na tela E ele começa a dar uma surra na Kara Só que esses quick time events, eles são bem fáceis Até porque é logo no começo do game É quase que muito difícil de você errar isso aí De ir apertando, fazendo os movimentos com o controle E se por acaso você for errando, errando e errando Ele vai batendo, batendo, batendo na Kara A situação foge do controle de uma maneira absurda Sério, que não era pra fugir desse jeito do controle Tem até uma hora que você tá ali com a oportunidade De ferrar esse maníaco E pegar a garotinha e sair correndo Sério, tava muito fácil Mas se você continuar errando mesmo Em todos os quick time events E deixar ele bater na Kara Deixar ele pegar de novo a filha dele Filha, né? Não é filha, né? Porque um desgraçado desse não tem nem como ser considerado pai Ele acaba matando violentamente a Kara, né? A empregada androide E de quebra, ainda mata a sua própria filha A árvore do papai passou Papai te ama Sabe que o papai te ama Ah, seu filho da puta Eu ia socar esse velho Até a tripa gaiteira dele sair pelo Essa sequência aí é muito bizarra E triste, sério Muito sem coração E se você por acaso deixar essa insanidade acontecer A personagem Clow aparece no menu E dá uma bronca em você A Kara e a Alice morreram Como pôde fazer isso? Poderia tê-la salvado Lembre-se As vidas destes androides estão nas suas mãos A Chloe fica bolada com o que acabou de acontecer Também, né? Meu chapéu Você tinha que proteger os pobres androides Indefesos Você tá maluco? Isso daí, pra quem não sabe, é a quebra de quarta parede Ou seja, é quando algum personagem de algum jogo Ou de filme Ou qualquer coisa que seja Ou de teatro mesmo De onde surgiu essa expressão Ele interage com você Ele fala com você E no ano de 2012 Faz um tempão atrás A empresa do jogo Detroit A Quantic Dream Apresentou uma espécie de tech demo Que era como se fosse uma demonstração Do seu novo motor gráfico E esse vídeo mostrava o emocionante Nascimento de Kara, né? Essa personagem que eu acabei de falar Que é uma das personagens principais Jogáveis do jogo Detroit Uma androide que foi fabricada Apenas pra fazer Serviços domésticos Tarefas um pouco mais Adultas E esse vídeo, ele é emocionante, né? E faz um monte de gente ficar banido Quando assiste Justamente porque A androide, ela fica emocionada Quando ela percebe Que vai ser apenas um objeto, né? Ela vai ser Ela só foi fabricada pra ser usada E começa a revelar sentimentos Coisa que não era pra ela ter Segundo o seu, né? O operador da máquina lá Que tá montando ela O que vai acontecer comigo agora? Bem, vamos reiniciar você E mandar pras lojas Lojas? Só algum tipo de mercadoria? É isso? É É claro que você é uma mercadoria Quer dizer Você é um computador com braços e pernas Capaz de fazer todo tipo de coisa E você vale uma fortuna Ah, entendo Eu pensei que... Pensou? Pensou no quê? Pensei Que estava viva Que merda? Mas o que é isso? Não faz parte do protocolo Não, os componentes de memória Devem estar com defeito Ok, vamos lá O modelo está com defeito Desmonte e verifique os componentes necessários Vai me desmontar? Mas pra quê? Você não deveria se preocupar com essas coisas Você não deveria pensar Algumas de vocês são rejeitadas com reposição Ou talvez algum problema Não, eu me sinto perfeitamente bem Eu juro Tá tudo bem A partir dessa cena Muitas pessoas Olha, parecia que estava cortando cebola De tanto que chorou E essa demonstração Deu origem ao jogo Detroit E a personagem Kara Que tá no jogo No final desse vídeo Ela implora, né Pra não desmontarem ela de novo Pra deixarem ela livre E o operador Ele acaba se emocionando E, né Deixa Não faz mais nada Pare, por favor Por favor Pare Eu estou com medo Eu quero viver Por favor Só que o curioso É que antes de todo esse drama Que tem no vídeo O operador, né Quando estava montando ela Pela primeira vez Ele pede pra ela Falar uma língua lá Acho que alemão Né E depois pede pra ela Cantar uma música em japonês Como se estivesse testando A boneca, né Membros superiores Confere Agora diga alguma coisa Em alemão Agora cante alguma coisa Em japonês E no jogo Detroit Você encontra um androide Todo largado E abatido Todo, né Todo estrupiado Repara só Na música Que ele está cantando Meus amigos Olha Se você não percebeu Dá uma olhadinha só Na música em japonês Que a Kara Cantou Lá no ano de 2012 Perceberam a semelhança Nossa Coitado Desse androide Que está ali Todo largado No jogo Provavelmente Ele não teve um fim Tão digno assim Coitada Dessa pobre máquina Existem também no jogo Algumas referências Ao jogo Heavy Rain E outros jogos Também Da Quantic Dream Vocês podem ver Que tem até Um origami Igual do Heavy Rain Alguns lugares Aparece escrito Mas isso é uma coisa Típica De também Outras produtoras Fazerem isso Com seus jogos Então é uma coisa Que não é tão Assim Nossa Meu Deus E galera Deixa o gostei Nesse vídeo Eu sei que foi curto Mas com certeza Nos próximos dias Quando sair mais coisa Desse jogo sensacional E de outros jogos Também Eu vou fazer vídeo Aqui no canal Com certeza E vou postar pra vocês Beleza? Amanhã vai ter um vídeo Muito legal aqui no canal Fica de olho Valeu! E agora o easter egg Que eu prometi pra vocês Só Qual é?